Olá, eu me chamo Laís Borges, eu tenho 35 anos, eu sou médica formada na Universidade Sud-Americana e eu sou de São Luís do Maranhão. A medicina é um sonho de infância, por vezes tido como inatingível, porque inicialmente eu escolhi outra carreira e só depois eu fiquei triste por não ter seguido adiante do sonho que eu tinha desde a infância, que era a medicina. E aí então nós fomos buscar formas, eu e minha família, meu esposo, de realizar esse sonho. E aí nós descobrimos aqui a medicina no Paraguai, pesquisamos entre as universidades que tinham aqui, escolhemos a Universidade Sud-Americana, porque foi o nosso melhor custo-benefício dentre as faculdades que nós analisamos e que nós escolhemos. Então nós apostamos na Universidade Sud-Americana e viemos, eu e toda a minha família, para fazer faculdade aqui. Sim, a Faculdade Sud-Americana, ela tem professores muito, doutores, professores doutores, né, claro, muito conceituados dentro do Paraguai. Nós temos os melhores especialistas, os quais nos transmitiram todo o conhecimento necessário para que a gente possa exercer a medicina, né. Então eu sou muito satisfeita com o ensino que eu recebi da Universidade Sud-Americana. Nós vinhamos de uma época onde estávamos já há três anos sem revalida e aí então sempre ligados, estudando, para conseguir fazer a prova assim que ela surgisse. Então a prova surgiu, nós fizemos a prova agora no ano de 2021 e eu consegui a aprovação na primeira etapa e logo em seguida, três meses depois da primeira etapa, eu fiz a segunda etapa e consegui a aprovação na minha revalidação. Ao finalizar o meu processo do revalida, surgiu o edital do Médicos pelo Brasil, que é um novo programa para levar médico para Brasil adentro, né, para os interiores, para todos os lugares. E aí então esse programa, Médicos pelo Brasil, lançou um edital onde a prova ocorreria agora, em março de 2022 e eu me inscrevi e aprovei na prova. Eu passei em primeiro lugar no município de Antônio João, mas com a minha pontuação eu conseguiria aprovar em qualquer município do Mato Grosso do Sul. Na minha turma nós formamos mais ou menos umas 30 pessoas, mais ou menos, e dessas 30 pessoas, 15 pelo menos já conseguiram aprovação no revalida na primeira etapa e na segunda etapa já temos aí para esse ano agora de 2021, acho que no total já de mais de 10 pessoas aprovadas. Então, cada vez mais, mais pessoas estão revalidando aqui da nossa universidade e a gente fica muito feliz, a cada revalidando que a gente vê aí, ganhando a sua aprovação e indo poder trabalhar no Brasil, exercer a medicina que a gente tanto ama.